Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu te ensino um acompanhamento fantástico. É uma receita muito versátil que todo mundo ama, eu acho que não tem uma pessoa sequer que não goste de batata. E feito dessa forma rústica, bem temperada, é incrível. Pode fazer na fritadeira sem óleo ou então pode fazer ao forno. E como eu falei, é um acompanhamento perfeito para todos e diversos pratos. É muito gostoso mesmo. Então vamos deixar de conversa e partir te ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Vamos então dar início aqui no processo. É bem simples, vamos primeiramente cortar. Eu já lavei todas as batatas. Aí o que é que eu falo para vocês? Eu, Gabriel, não retiro a casca. Gosto dela mais rústica mesmo. Mas se você não gostar, pode descascar as batatas normal, do jeito que você já tem costume. Lava bem, descasca. E aí você vai para esse processo de cortar. Eu vou cortar ela em quatro pedaços, como se fosse a canoinha. Então o que é que você faz? Pega aqui a batata, vamos dividir ao meio. Dividiu ao meio, você pega o meio e divide ao meio novamente. Ó. Forma a canoazinha. Se ficar um pedaço muito grande, você pode vir aqui e dividir. É interessante que os pedaços sejam semelhantes, para ficarem prontos tudo bem direitinho no mesmo momento. E aí eu vou repetindo esse processo por todas as batatas. Eu separei aqui um quilo. Aqui vamos começar o processo, né, de temperar bem. Antes de levar para assar, eu gosto de dar uma passadinha no parmesão, mas eu mostro o passo depois para vocês. Vamos focar aqui em temperar bem. Eu tenho quatro colheres de sopa de azeite. Já adianto que pode ser óleo, mas claro, o azeite tem aquele saborzinho agradável, fica aquela coisa bem mais suave e saborosa. Eu gosto de estar colocando páprica. Essa páprica aqui é a defumada, mas pode ser a picante ou a doce. Uma colher de chá. Tenho uma colher de chá de salsa desidratada. Uma colher de chá de calabresa, pimenta calabresa. Pimenta calabresa dá um sutil ardorzinho, mas é muito sutil mesmo. Pimenta do reino, a gosto. Para mim não pode faltar, é um tempero assim que nunca falta. É pimenta do reino. Uma colher de chá de sal. Tudo é uma colher de chá dos temperos secos. Uma colher de chá de orégano. Gente, o que é que acontece aqui? Eu gosto bastante de colocar maionese. Sabe aquele frango que você faz no forno que tem o maionese? Quem já assou o frango no forno com maionese sabe o tanto que fica delicioso. Então eu coloco uma colher de sopa de maionese. Colher de sopa bem cheia. Se você quiser, pode colocar um alhozinho triturado, ralado, não tem problema nenhum. Pode temperar e incrementar do jeito que vocês gostam. Então aqui você misturou com as mãos ou então com a espátula. Eu, vocês sabem que eu gosto de misturar com as mãos. Então vai misturando, massageando. O que é o massageando? É você passando assim a mão para tudo pegar tempero. E claro, o azeite, a maionese, fica tudo bem besuntado. É incrível o tanto que fica bem temperado, gente. Fica uma batata sensacional. Agora vamos para o segundo passo que eu falei para vocês. Segunda dica maravilhosa. A primeira é o maionese que eu acho que fica incrível, igual o frango. Ó, pega assim a batata, dá uma passadinha nas duas laterais, ó. No queijo parmesão, dessa forma. Ela pega uma quantidade de queijo parmesão não muito grande, mas fica incrível, ó. Tá vendo? Mergulhou no queijo parmesão, vai colocando na forma untada de azeite. Ó. Não precisa nem passar o queijo parmesão na parte de baixo da batata, ó. Só aqui na lateral, aqui na outra lateral. Prontinho. Um pacotinho de queijo parmesão. Agora vê só como que fica lindas, né? Vou levar então para o forno pré-aquecido a 200 graus. E vamos deixar essas batatas até ficarem bem douradinhas. O tempo ele é relativo. Assim que as minhas assarem, eu volto e conto para vocês no final do vídeo o tempo que ficou, certo? Vamos levar para assar. Lembrando que a forma eu untei, ela com um fiozinho de azeite. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um acompanhamento desses, né, gente? Não tem para outro. É muito bom mesmo. Aqui dentro dessa molheirazinha, eu coloquei um pouquinho de ketchup, um pouquinho de maionese, uma pitadinha de orégano e um pouquinho de molho de pimenta. Que aí, para eu comer, ó, chuchando aqui no molhinho. Se você gosta da batata, ela mais sequinha, é só você cortar as canoas, né? Que eu falo a canoa, é a batata mais estreitinha e deixar ela tostar mais. Eu gosto ela assim, com essa casquinha aí por dentro bem macia, ó. Tá divino. Aqui na minha casa ficou 55 minutos para ela ficar nesse ponto aqui, mas se você quiser mais tostadinho, pode deixar um pouquinho mais. E, gente, vou finalizar o vídeo porque esse aqui tá muito bom. bem apimentadinho e eu quero terminar de comer. Um beijão, aguardo todos vocês no próximo. Quando fizer, volta aqui e me conta a sua experiência. Tchau, gente! Meu Deus, troca aqui a mão. Tchau!